eu tô aqui de volta para mais uma aventura no 7 days to die jogaço aqui de sobrevivência mod Elisa na sua versão 1.0 que tá uma delicinha de jogar aqui vamos lá blusada vamos continuar a nossa sobrevivência aqui muito obrigado por todo o apoio que vocês estão dando aqui ao retorno do 7 days para o canal vocês são toppers demais muito obrigado assim como eu agradeço aos nossos membros apoiadores estamos juntos tá bom vamos continuar fazendo missões aqui porque é o que tem para gente fazer né cara a gente precisa evoluir isso aí para abrir outras rotas e a gente a gente descobrir outros biomas aí belezinha bom vamos Nelson te ver missão missão tá para ali 670 vamos nessa pegamos tava me lembrando uma coisa aqui blusada no último episódio que foi a lua de sangue e caso você não tenha assistido recomendo muito que você assista e se não assistiu nenhum episódio dá uma olhada no link da descrição desse vídeo que tem a playlist completa para você acompanhar desde o primeiro episódio você vai se divertir bastante bom na no último episódio que falou de sangue é consegui a gente vai colocar mais um e aí 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 a gente tá 10 barra 10 eu posso agora colocar ponto aqui e aqui tá bom demais bom demais bom nessa né deixa eu ver se tem alguma uma caixinha de correio aqui mano aquele cuidado para gente não tá esquecendo de ativar missão de novo e não tem jeito né cara ó vale a pena por aí ó e fabricar charuto boa garoto aí sim bom vamos ativar vamos lá logo isso aqui brozada vamos nelson para lá bora lá e eu não sei cara se eu deveria tá farmando as coisas o que que é isso acho que eu vou pegar daqui acho que é bom né e aqui também não é isso é caixa tá beleza e eu não sei se deveria tá farmando essas coisas porque isso vai levar um tempo né e tempo é precioso aqui cara e calma e se não me engano a entrada da casa é por aqui mesmo tá deixa eu fazer opa mas se não me engano é isso mesmo deixa vamos seguir a luz né falou de light aí o que é a melhor maneira de você tá lutando as casas cara é porque é você vai seguir todo o roteiro que o desenvolvedor criou né para aquilo ali sem que você precisa estar quebrando nenhuma porta é isso mesmo e tem que ser por lá mesmo e aí é muito importante você seguir a luz porque e você vai passar por todos os locais do do que o cara projetou né então a chance de você perder lute é bem bem menor assim olá lá tem jeito aqui ó não tem sabia pô agora essas coisas aqui é bom tá farmando tá as coisas aqui é bom tá farmando e aí ó e aí homem travante olá e pega aqui a madeirinha que que é isso ano tá e a palavra para lá livrinho boa a sacanei de cara e aí a minha maletinha tá ali embaixo né isso aqui dá couro tecido tecido aqui tá vamos ver aqui a aguinha boa isso é tecido não quero podemos quebrar esse daqui e aí irmão beleza e aí fora o meu o pate uma parada aqui opa a parada aqui ó e aí Uau, deixa eu ver, a gente tem que descer ali, posso descer aqui mesmo Bora, bora, cuida, cuida, por aqui, por aqui, sobe Levanta Bora, 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 cuida, cuida Uau, azarinha Ah, peraí, cara, dá pra cair? Tá dando trabalho, hein Tá Tecido aqui, tá trancado, a gente não mexe, trancado, a gente não mexe Tecido mais uma vez, tem um moço aqui Eu posso, opa, feral Ok Esse aqui eu acho que a gente pode quebrar, está destrancado, destrancado Podemos quebrar, tá Capacete de minerador Bônus de coleta de minério É como eu falei, né, é bom ter um set pra cada coisa Tu vai minerar, bota o set de mineração Vai lá no trade negociar, bota o set dele de deixar as coisas mais baratas E assim sucessivamente Lar Nossa, eu estou vendo a perninha ali Bora levantar Valeu Aqui está destrancado, podemos quebrar também Calma Tá Aqui é a saída, certo Opa, boa Já que é a saída, a gente pode quebrar pra pegar o latão, tá Bora ver aqui Maletinha está na mão Livrite Bom demais Boa Show Tá, aqui podemos quebrar também Vamos lá, galerinha Acorda Ok Isso daqui Vamos pegar, tá Ah, qual é, cara Ah, sim Ele dá lingotes, pô Beleza É, destrancado Vamos nessa Olá Ó, follow the light Ó, a luzinha apontando pra ali, ó Só confirmar se não tem nada aqui Tem não, ok Bolinha é muito bom, tá Certo A saída ali Trancado E aqui destrancado Tá Vamos tentar tretar com esse povo aqui A flecha Vamos lá Já tem uma aqui na real, né Moriou Beleza Tem mais alguém Tem a moça ali, né Na real Aqui nessa casa Tem Dá pra você dar uma burlada aqui, né Porque, ó O luto principal tá ali Você geralmente vem por aqui, ó Aí você tem que tretar com os zumbis E tudo mais É só você fazer isso aqui, ó E acordar todo mundo Mas eles ficam aqui embaixo O cachorro fica aqui embaixo Olha a boca Mas, ó, tá vendo Você não precisa ir pela água ali, não, tá Será que ele tá falando que tem zumbi? Opa, tudo bom Vem não, boneca Tá pensando o quê? Bambam Boa Bora ler, bora ler Ok Deixa eu ter mais lebrinho Ou não, né Tá Vamos ver aqui O que que tem Boa O que que é isso Receba 5% menos dano Ao usar O traje de executor Mé O que que usa, vai, mãe Rifle de É de cano? Fuzil de cano Brincadeira, né Melhor habilidade Fabricação de lâminas Boa Isso aqui dá É Ferramenta de arco Terminando a gradação Em 25% É bom, é bom Mas O kit de repara É tão barato aqui Que Nem se isso compensa Aplicação de armadura A gente consegue agora Abrir aqui Boa Ok E o set de janta Que tava aqui Não tem nada, né Se eu só confirmar Se não tem nada Aqui embaixo Acho que não Beleza A gente pode sair agora Não sem antes levar Não, meu filho Uns latões aí, né E a gente sai por aqui agora Show de bola Volta o comerciante Vamos nessa Entregar mais uma missão E pegar uma nova Bora upar de novo Bora upar E agora E agora Brousada Que compensa mais 75 Precausa 50% Mais dano Você tem 75% De chance De roubar inimigos Com ataque potente E 50% De chance De roubar inimigos Próxima Golpe letal Dão 30 De vigor Ou isso aqui Porretes e marretes Ficam 25% Mais rápido Pega isso aqui Vai Agora de novo Se a gente tirar O modificador De força Da cabeça Isso aqui Fica vermelho Quer apostar? Seria bom que não, né Mas É assim que funciona Ó Tirou Ele tá aqui No capacete Aí ó Vermelho Por isso que eu nunca gostei muito Existe um modificador Que você O que? Que você coloca na cabeça Eu não tô sabendo mais falar Existe um modificador Não consegue, né Existe um modificador Que você põe na cabeça Que ele dá mais Acho que 10% XP Geralmente eu gosto de usar ele Como você não pode usar Esse do XP E esse da força Ao mesmo tempo Eu sempre escolho Do XP Mas por agora Como a gente tá precisando Usando o pá Urgentemente A A marreta, né A gente vai usar isso aí Beleza? Aí deixa eu colocar aqui, né Pai Vamos voltar a usar O marretão de ferro Bora lá E aí, João Quero mais livros Mais trabalho Deixa eu ver Buscar Buscar e limpar 439 Tomara que seja Pro lado da nossa base Não é Porcaria Tudo bem Não tem problema Bora abrir isso daqui Beleza Cacetete de cano Qualidade 4 Granada Boa Aí sim, hein Operson Vambora Vamos lá, né De volta ao marretão Aqui, fi Bora lá Vamos tirar os modificadores Aqui Mais uma vez Eu já posso fazer A 6 Se não me engano, tá Caraca Posso fazer A de aço já? Posso Boa Só que obviamente A gente precisa Da bancada De trabalho Bancada Faltam 2 Cara, tá Difícil achar Esses livros, hein Tá louco, cara Vamos lá, brosada Não tem como fugir A build escolhida Foi essa Então Que seja, né É, tá um pouquinho Não tá tão ruim Vai O problema é que a de aço Vai ser ainda mais lenta, né Aí tudo bem Faz parte Cês escolheram essa Pra me lascar Seus vagabundo Chegamos Tem milhinho aqui Bora ver Milh, 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 milh Milh, milh, milh Caraca Secou tudo Ué, cara Não é um milhinho, pô Que destreza Tem um aqui Opa, nem vi Caraca Tá vendo, ó Vai com muita seda ao pote Tá com muita seda ao milhar Olha, o que que tu ganha aí Tá vendo, ó É O que é que vocês vão ganhar aqui agora também Toma Toma também Toma também Toma também Vem agora Tá lento, mas tá bom Ó, milho Milho Pra gente fazer as receitinhas Tem um aí Só que tá perdido No meio, pô Aí, ó Vamo lá Eu acho que aqui tem até Um Chico aí Pra gente pegar Tá bom Aqui, ó Mais outro Opa É drop Vão demais E aí Toma É só uma, filho Só uma Quem foi que disse Que o Marretão não prestava Tá bom demais Nossa Preciso que era uma mochila, cara Poxa, nem aqui não, maluco Ou é aqui É aqui mesmo Já ia lutear de novo Sem Ativar, né Pegar o milho de novo É, boy Ah, pra onde, meu filho? Ah, pra onde, meu filho? Se for motoqueiro Aí a gente usa o power attack Do motoqueiro pra cima É o power attack Senão O comum dá Dá conta demais E a gente economiza Estamina Economiza A barrinha de sede De fome Aí Dezenove milhinho Pô, bom demais Vamos fechar os vinte Na moral Gostaria, né Mas o jogo não quer Beleza Vamos lá Opa, esse carrinho tá inteiro? O pai Livrinho, pô, na moral Tá bom Semente tá bom também Semente tá bom E aí, gente Vamos nessa Eita Pronto Aí quebrou um osso já Toma Será que uma só Ela Derrubar ela? Bora ver Não Bora ver o ataca Aí ó Toma aí Agora Eita Com o cara Que tem cachorro Eu falo assim Tudo pior Aí, cara Essa porta Dá latão? Deixa eu ver Não, não dá Ok Espero que vocês não estejam ouvindo o cachorro latir ali E aí E aí Vamos ver Vamos ver Essa bancadinha aqui A gente viu que não compensa desmontar, né Opa Ui, é feral Sai fora Sai fora Bora Bora ver Realmente não vem É, só vem ferro Aí nem compensa Olá Bora pegar aqui Né Fim Bora subir aqui agora Vamos lá Pega tudo Fim Cansou Tá A gente agora vem pra cá Sobe aqui Vai ter zumbi ali, ó Calma Não tem aqui Tchau Ainda tem zumbi, hein Não, não Não tem mais, não Onde é que tá minha maletinha? Tá lá embaixo Tá, vamos pegar logo tudo aqui Beleza Para de latir, cachorro Pra lá Bora ver o que é que tem de bom aqui, né Mais nitrato Beleza Vamos nessa Boa Combustível Tá Boa Bora ver Bora ver Última bala no tambor Causa o dobro de dano Beleza Redução de custo de vigor Reciclar Mê É do set de reciclagem, né É, acho que é isso Caraca Quem diria Quem diria O Zé Lutinho Não tá conseguindo encher Lotar o inventário aqui Caramba Vou pegar o suprimento lá embaixo Opa Calma Não, tá aqui em cima Ali, ó Achou Vambora 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 não, né Sem levar carne não, né Pai Tem três aqui, cara Calma 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 Dá pra subir Ok Bora ver, né Ok Ok Ó Machadão Você não resiste não, filho E se eu tentar Chegar já no power attack Aqui Já vai pra vala aí Já Vamos dar uma olhada Primeiro onde é que tá O airdrop Airdrop Drop 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 Tá aqui Tá Vamos pegar aqui Primeiro O airdrop Depois a gente É Pega o drop Volta pra cá E vai descarregar na base Vamos nessa Chegamos Bora ver Boa Garoto Compensa demais Deixa eu ver Brousada Não, vamos fazer assim Eu vou lá no trader Pega a recompensa Vou na base Descarregar E lá eu abro Partiu E aí, João Fabricação de lança Não Eu acho que eu vou De munição, tá Pega mais trabalho Pega mais trabalho aí Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos pegar essa eliminação aqui Acho que pode ser diferente Vamos pegar uma coisa Você não está trabalhando comigo Tchau Ou tchau Upamos mais um pontinho Cara, cara Não venho da bancada de trabalho Você está de sacaneio Você está de sacaneio Fuzil de cano Qualidade 4 Ok, descarregado Vamos nessa Limpe a área infestada 967 metros 17 e 30 Bora lá Dá tempo da gente fazer essa aqui Antes de anoitecer Partiu Olha só Que legal Cara Esse aqui É O probleminha Brousada É que Eu saí de Ixi Saí de casa Sem Me alimentar Ou seja A gente vai ter problema Com estamina Mochilinha Mochilinha Me Não sei se vale a pena Cara Pegar isso aqui Vamos pegar Vai É Plástico E Carne podre Pra gente Fazer As plantações Beleza Esse carro aqui Tem alguma coisa Deixa eu ver Marreta de ferro 1 Meio atrasado Mas tudo bem É fora E aqui Tem alguma coisa Mochilinha Mais uma mochilinha Aqui Boa Boa nada Né Bicho E aí moça Vai fora Já vou chegar Na missão Sobrecarregada Já né Vamos nessa Chegamo Essa é a parte nova Do mapa É boa Show Ó Livro Da bancada Podemos fazer Brousada Workbench Sabia Cara Sempre olha Betoneira Que sempre tem Livrinho Tá Finalmente Podemos fazer Aí Brousada Bancada Aí sim E aqui É bom Desmontar Também Porque dá Aço fedido Aqui ó Aço não Ferro fedido São demais É aqui o local Né Se ele Oh Coisa boa Filho Quantas fotos Pra minimoto 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 Botão 2 Boa Garoto É Tomara que Essa parte Aqui Faça parte Da missão Ali Ali né Porque se for A gente Vai poder Pegar mais Livro Aqui Ai meu Deus Bora Sai daí O pingo 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 de gente Lazarento Vou pegar aquela Mochilinha Ali Nossa Uau Pegar aqui Né Bora Vamos ativar Essa missão Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Aqui Deixa eu ver Se tem livrinho Aqui na frente Não tem Né Ok Eu acho Que não faz Não Não faz Ah que pena Nossa Quase que Eu me afasto Da missão Nossa Filho Mas foi Por muito Pouco Errou Toma Aí Limpe as Áreas Vamos lá Né Follow The Light Arco 3 Boa Vai Fora Olha Então Tá Bão Tá Realmente Ele é Ele é um pouco Lento É porque assim Vai muito do estilo De jogo de cada um Eu nunca gostei De Eu sempre preferi Causar um pouco Menos de dano Mas Em contrapartida Eu ter Nossa Que coisa feia Em contrapartida Eu ter Agilidade Todo jogo Eu sempre fui assim E aqui não é diferente Mas cara Não tá ruim não Vou dizer pra vocês Que tá legal Buildzinha Tá top Vai entrar por aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui Pegamos tudo Na real Ok Vamos entrar aqui Isso aqui Se não me engano É couro Tá Aqui temos que pegar Que a gente já tá Sem clorítio Pera aí Vé Ei Vai vai Desce Vé Desce Agora é cachorro Latino É Com essa estamina Não vai ficar legal Não hein Minha senhora Deu né Toma Tu também Bombizinho comum Vai ficar assim Toma 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 Cala a boca Cachorro Tá Vou rapar tudo aqui Precisamos de couro Tá Tem bem pouco Lá na base Beleza Peguei tudo aqui Dos só fases Bora lá Bebidinha Toperson Bebidinha Tá Vou continuar sem desmontar Tá Brousada Pra gente rushar Ô caramba Pra gente rushar Essas missões aí Tá Vem correndo Tá Não tem ninguém correndo Ok Tudo bem Um de cada vez Um de cada vez Calou Carmo Tá Bora ver Bora ver Isso aqui é o loot principal Caraca Não cabe mais nada Podemos fazer Pastelão de carne E birita do vovô Vamos começar Naquele processo Lá de Descartar coisas Tá Mais um clássico Caso aqui De onde O nível 2 É melhor do que O nível 3 Tá vendo 34.2 De dano Esse tem 35 Então Pode Descartar Esse daqui Tá Bom Como a gente Tá com a fominha Vamos comer Esse aqui E se eu ficar com sede Eu tomo isso aqui Não tô querendo tomar Não né Porque esse aqui A gente usa Mais pra horda Alguma coisa assim Que a gente precisa Correr bastante Isso daqui Dá aço ainda Deixa eu ver Não Mas ainda dá aço Boa Isso Deixa as paradas aí Não pega tudo não Boneca Taxinha aqui Beleza Bora pegar aqui agora Nossa Uau Pera aí Calma lá Isso é Saída Ok Carne torrada Não tá Obrigado Pode Tchau Ae Fih Cara Ainda bem Que eu peguei A habilidade De dropar Mais comida De aumentar A chance De ter Comida Comida assim No inventário No loot Isso é louco Muito bom Muito bom Mestre Mestre Cura Aqui Adiciono Uma chance De encontrar Comida Reutilizável Em lixeiras Quer dizer Eu não sei Se isso aqui Entra como lixeira Acho que não Será que é em lixeira Mesmo Deve ser lixeira Eu pensava Eu pensava que era No loot Mas enfim Tá bom demais 53 64 Vamos comer Um desse Pera aí Tá aumentando ainda Deixa eu ver Não Já aumentou Podia dar uma bebidinha Ah mas tem Eu vou tomar Ah eu vou ficar Segurando isso Nada véi Vamos sair Então vamos sair Vai ficar rapidão Zoom Tá né Vamos ver em cima Falta só Solar Caraca Ali não era o loot Principal não é Então vem Espera ó né Vem véia Vem véia Vem véia Vem véia Vem véia Vem véia Nossa Derrubou tudinho Toma aí Pronto Agora aqui A gente tá tranquilo Tá Nossa 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 Cara Bom demais O power attack Ó Nossa Levanta Levanta Não dá nem pra ver A cabeçola do maluco Calha a boca Acho que a gente tá tocando música Ainda filho Tem que Tem que descartar coisas Bora ver Ah Isso é alguma coisa Não né Ok E que é isso Receba 5% Menos dano E causa E 10% Mais dano Em locais Boa Isso é Bom demais Céu Louco É Agora Complicou Aqui né Luva De fazendeiro Daqui a pouco Nós montamos O setzinho De fazendeiro Isso aqui pode dar scrap Tá campeão Essa madeira Tem pouca Pega isso Livro Do veículo Uh Falta uma Brousada Deixa eu ver Eu preciso De um slot Agora Três Polvorinhas Só É Show de bola Fih Bão demais Céu Louco Vamos Nelson Dá tempo De entregar Mais um É pro trade Bora 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 Chegamos Deixa eu colocar Para 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 Bicicleta Para Bicicleta Para Bicicleta Coloca Três Coisa Qualquer Aqui Só pra gente Liberar Espaço Quatro Tá bom Só pra gente Liberar Espaço Pegar Recompensa Mais uma Missão E aí Velho Pedra portuguesa Vem que eu faço Isso tão rápido Cara Fabricação Fabricação De armadilhas Tá bem ruim Tá moço Seu loot Tá bem ruim Pega mais trabalho Aí vai Buscar 500 metros Vai ter que ser A noite mesmo Partiu Vamos nessa Upamos Mais dois pontitos Tá na mão Tá na mão Rosada Build da marreta 100% Aí Agora Eu tenho mais um ponto Mais dois pontos Que a gente Upar Eu compro Esse daqui E eu esqueço Aquele modificador De força E coloco O de XP Quando eu encontrar ele Muito melhor Muito melhor Evolução de hoje Tá boa Hein O de XP